A comida de hospital costuma ser sem graça, mas hoje os pacientes e acompanhantes se esbaldaram com o tradicional cardápio junino. O ambiente frio ganhou cores com bandeirolas no teto e teve até quadrilha. A dança foi improvisada ali mesmo, no corredor apertado. A equipe de enfermeiros se vestiu a caráter e contagiou todo mundo com tanta alegria. Esse com o bigodinho por cima da máscara foi quem idealizou o arraiá na ala Covid, a mais tensa de todas. Aqui nós podemos trazer um pouquinho dessa festa do arraiá, esse calor humano aqui nessa ala Covid. Onde esses pacientes estão fora do seu período de contaminação, conseguimos trazer aqui alguns familiares para participar desse evento conosco e levar aproveitando os pacientes que estão de alta. A festança serviu para quebrar um pouco a rotina difícil e comemorar a alta de três pacientes que lutaram muito pela vida. Um deles foi o Rildo, que de tão bom até entrou na dança. Aqui tem pessoas que Deus preparou para cuidar de cada um de nós. Pessoas que tratam com amor, com carinho. Eu já tive visitas em UTI, apenas para orar para as pessoas. Nunca tinha passado pelo UTI, como foi dessa vez. Mas eu senti o amor de Deus através da vida de cada uma pessoa ali. Há quase um ano e meio na linha de frente, a Meire diz que cada vida salva merece ser festejada. Goiás tem 19.228 mortes por Covid até agora. E é assim que nós trabalhamos, com alegria, com amor, com dedicação e superando, superando as dificuldades. Porque não são dias difíceis, são dias difíceis para eles, são dias difíceis para nós que estamos aqui. Mas nós nos entregamos. Poder comer, dançar, cantar, livre dos aparelhos e sem depender de oxigênio extra, é mesmo motivo para a festa. A política eu superei, foi um dia difícil, vocês sabem, mas eu superei. Eu superei!